Olá, estamos de volta com o Ciência e Existência, o Laboratório Móvel de Análise Fisico-Química de Obras de Arte, é o nosso assunto de hoje. Professor Renato, o trabalho do MASP, queria saber um pouquinho mais, já começou, já está no meio, como é que aconteceu e como que foi trabalhar com esse acervo tão valioso, que a gente sabe que lá tem artistas plásticos e pintores do mundo todo, enfim, nomes muito importantes da arte. Esse trabalho do MASP que a gente realizou começou em junho desse ano e a gente fez uma campanha inicial de 15 dias de trabalho seguido, e a gente trabalhou com obras de arte muito valiosas e famosas como obras de arte, e a gente focou especificamente nesse momento em obras de arte de pinturas mulheres, porque a gente queria entender um pouco mais como funcionava o processo de criação dessas pinturas, valorizar a arte mesmo das pinturas mulheres. Então esse trabalho ainda está em análise, a gente começou em junho, a gente retornou a semana passada para o MASP, passaram umas 15 dias fazendo análise lá, então assim, é um trabalho que a gente ainda pretende retomar ele, fazer outras investigações nessas telas, inclusive utilizando os novos instrumentos que a gente está adquirindo para o laboratório móvel, né? Então é um trabalho que ele é longo, é um trabalho que ele, assim, a gente, eu posso dizer que agora a gente estaria mais ou menos aí no meio dele, no meio desse trabalho. Alguma obra te chamou mais atenção, assim, alguma particularidade que você gostaria de dividir aqui com a gente? Olha, assim, é lógico e claro que as obras da Anitta Malfatti, né, assim, fala muito com você, né, eu estudei a obra interior de Mônaco, é lógico e claro que a gente também estudou uma outra obra que foi, assim, fantástica, que foi a figura só da Tarsila do Amaral, e é uma obra que ela não, ela está constantemente em exposição, a obra só desceu especificamente para a gente fazer uma análise, então, para a gente fazer o estudo dela, então realmente assim, essas duas obras, tanto o interior de Mônaco, da Anitta Malfatti, quanto da figura só, é incrível, né? E aí a gente analisou duas obras da Tarsila do Amaral, o retrato dela, né, o autorretrato dela e a figura só, e é fantástico como pelas análises a gente, que foram feitas em períodos diferentes, né, a figura só foi feita no estágio mais avançado, quando a Tarsila estava mais amadurecida até artisticamente, é incrível você ver como a técnica dela evoluiu de uma pintura para outra, então, assim, você conseguir ver essas coisas pela análise mexe muito com você. Que bacana, muito legal, parabéns, parabéns pelo trabalho. Professor Walter, eu fiquei com uma curiosidade também, essa tecnologia do laboratório móvel, ela pode ser aplicada em outros usos ou ela é específica para análise de obras de arte? Não, não, a técnica em si, ela pode ter vários tipos de demanda, né, são técnicas fisico-químicas de análise, né, eu posso estar analisando metais preciosos, né, a minha tese mesmo de doutorado foi em cima do acervo de moedas de 960 réis do Museu Histórico Nacional, né, que havia uma necessidade do museu em ter uma rastreabilidade da origem dessas moedas, não só de uma análise numismática da moeda, né, mas também de uma análise química da qual foi a origem dessa moeda, será que elas vieram realmente da América Espanhola, né, será que elas foram cunhadas aqui realmente no Brasil, né, mas você também pode estar utilizando em mineração, né, em diversas áreas de análises bioquímicas, né, a técnica química de fluorescência de raio-x, por exemplo, é bastante utilizada no Laboratório Nacional de Lucincontron, para analisar proteínas, interação de proteínas, né, mas a nossa demanda realmente, principalmente hoje, é a questão do estudo das obras de arte, esse é o nosso, a nossa demanda especial. Que bacana, é, também queria saber sobre a experiência lá no MASP, alguma coisa te chamou atenção? Ah, sim, eu adorei trabalhar com as pintoras mulheres, né, foi fora de série, e a Tarsila do Amaral é uma das minhas artistas preferidas, então poder estar concretizando isso, poder estar colocando em prática, né, os conhecimentos da época adquiridos na graduação, foi extremamente interessante, né, foi extremamente crucial ter lembrado de um comentário do magnífico reitor, falaram assim, você gostava bastante dessas aulas na graduação, eu me lembro disso, né, e é exatamente com isso que a gente coloca em prática hoje. Que bacana, muito legal, muito legal, assim, esse cruzamento de conhecimentos, né, da química e da física vindo para a arte, né, e se encontrando aí, e, enfim, produzindo uma tecnologia tão especial, tão bacana. Então, vamos ouvir o nosso magnífico Rafael. Rafael, o projeto recebeu vários apoios, né, apoio da Faperge, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e também do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, né, que é vinculado ao Ministério da Justiça, me corrija se eu estiver errada. Esses, os recursos, os financiamentos são importantíssimos para a pesquisa no Brasil, né? Sem sombra de dúvida. No momento que a gente tem ainda gente questionando investimentos em ciência, investimentos em tecnologias e até investimento nas próprias universidades e institutos federais, a gente mostra que sem eles a gente não consegue produzir vacina, a gente não consegue produzir pesquisa, a gente não consegue gerar novos conhecimentos. E esses conhecimentos, eles geram a partir de financiamento de pesquisa, né, que vai gerar a possibilidade desses pesquisadores terem condições de comprar o equipamento. É o equipamento que hoje a gente consegue ter no nosso laboratório móvel. Ele é um equipamento único na América Latina, né, a gente só tem em outros países e foi a partir do investimento, né, dessas ações, seja da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, seja do Fundo de Defesa do Direito Difusosos do Ministério da Justiça. Então a gente fica muito feliz desse reconhecimento, porque esse financiamento ele não vem direto, né, ele vem a partir do edital, ele vem a partir de a criação de um projeto, então é um reconhecimento também desse trabalho pelos nossos pesquisadores. E o que é interessante, né, que a gente estava falando aqui um pouco antes, é essa transversalidade, né. A gente cada vez mais, a importância das diferentes áreas do conhecimento, a gente não tem uma área mais importante, né. E esse debate é importante ser feito na sociedade, no momento que você tem o que você não necessariamente via, uma química ou uma física, entendendo o processo de restauro de uma obra de arte, a valorização de um artista, entendendo inclusive as técnicas que esse artista usou. E para isso ser o aprimoramento de novas técnicas na área de pintura, e a gente percebe isso, né, Walter e Renato, a gente quando faz a análise dessas obras, e eu por ser químico e por conhecer um pouquinho da técnica, eu faço questão de acompanhar o trabalho deles. Eu estive lá no Máscoa, acompanhei de perto, fiquei surpreendido com a infraestrutura que a gente tem do potencial dessa pesquisa, né. E quando você observa isso, você vê que a transversalidade sim dá retorno para a sociedade. E a gente percebeu lá na análise a própria metodologia do artista, né, de usar um tipo de tela, de usar um tipo de tinta, né, usar técnicas diferentes também mostra um amadurecimento do próprio artista. E a gente consegue nitidamente acompanhar quando você vê a composição química desses produtos que ele usou, seja para a base da pintura, seja para uso da tinta, seja para as proteções, e mais do que isso, identifica restauros que foram feitos com outra tinta ou com uma qualidade diferenciada, podendo até ajudar e contribuir com o restauro dessa obra de forma correta. Sensacional. E Rafael, esse projeto que está agora acontecendo, né, na prática ali, o laboratório móvel indo para lá e tal, ele começou a ser pensado e planejado há quanto tempo? Bom, a gente já discutiu o projeto, o próprio laboratório já existe há um bom tempo, né, a gente inicialmente começou com algumas técnicas e a gente tinha até o momento que os nossos professores foram fazer a capacitação, então eles também tiveram a oportunidade de fazer doutorados e pós-doutorados, né, complementando mais essa formação, inclusive com essa experiência na Europa, do professor Renato, que eu acho que é essencial, né, que trouxe conhecimento e agregou. Hoje a gente está mais consolidado, mas a gente começou de um trabalho de formiguinha, ampliando, agregando novos alunos, brigando por espaço, né, porque na universidade a gente também briga por espaço para ter o laboratório e sempre é um grande desafio. Então está um processo de consolidação. O laboratório existe desde quando, Renato? Oficialmente, o grupo de pesquisa. Desde 2013. Desde 2013 o laboratório, mas até a consolidação desse projeto, a gente levou um tempo aí, juntando as pecinhas até ter algo que a gente pudesse mostrar para a sociedade. Muito bom. Eu agradeço muito a entrevista, as informações que vocês trouxeram, excelentes, assim, é muito bacana conhecer, saber o que as pessoas estão fazendo, porque às vezes fica lá no laboratório e tal, sai uma matériazinha ou outra, mas pouco se fala, então a gente tem que divulgar. É muito bacana o que se faz dentro das nossas universidades, dentro dos nossos institutos. Então, parabéns, Renato e Walter. Assim, enche o coração ouvir vocês falando. E, Rafael, parabéns pelo apoio todo a esse projeto. Agradeço muito a participação de vocês três aqui no Ciência e Existência. Agradeço também a você que nos acompanhou. Gostou do programa? Quer rever? Você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri